Oi gente, eu sou a Isabelle e no vídeo de hoje é mais um episódio da série Isa Crochê. Hoje nós vamos fazer a última carreira do nosso tapete e depois a gente vai ensinar o bico, que no caso é o próximo episódio. Mas antes, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com seus amigos para que eles não fiquem por fora da diversão. E também a gente fez um Instagram de crochê, que é o isabele.crochê. Está aparecendo aqui na tela para vocês. E também o nosso Ana Júlia e Isabelle Anderline Soares. Os dois estão aparecendo aqui na tela para vocês. Sigam a gente lá, porque lá a gente faz enquete sobre vídeos e avisa sempre quando tem vídeo novo. E a foto do tapete é essa aqui, ó. Essa aqui. Também tem outros episódios da série Isa Crochê. Se você não assistiu, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Então, vamos começar. Ó, nós paramos aqui, ó. Então, gente, já fiz aqui uma correntinha, como vocês podem ver. Nós vamos fazer mais duas para servir como primeiro ponto alto. Ó, uma, duas. Então, gente, já fiz aqui três correntinhas para servir como primeiro ponto alto. Agora, eu vou laçar o fundo na agulha e colocar nele um ponto alto de base, olha. Lacei, fazer mais um ponto alto. Gente, então, olha. Nós vamos fazer mais três pontos altos. Para inteirar cinco. Dois no mesmo lugar e três certinho, ó. No caso, um, dois, três. Vou fazer e volto com vocês. Gente, já fiz aqui cinco pontos altos, ó. E sobraram quatro pontos altos. Vou fazer mais um ponto alto nesse próximo ponto alto de base. Agora, nós vamos fazer duas correntinhas. Uma, duas. Laça o fio na agulha e coloca neste último ponto alto aqui. Neste aqui, olha. Que depois vem um espaço. Laça o fio na agulha e faz um ponto alto. Depois disso, vocês vão fazer dois pontos altos dentro deste espaço. Um. Um ponto alto e dois pontos altos. Mais um ponto alto no próximo ponto alto de base. E duas correntinhas. Laça o fio na agulha. Pula dois pontos altos de base. Um, dois. Próximo ponto alto de base. Mais um ponto alto. Nós vamos fazer assim. Dois pontos altos dentro deste espaço. Um ponto alto e duas correntinhas. Mais um ponto alto aqui. Dois dentro do espaço. Um ponto alto. Duas correntinhas. E outro ponto alto aqui. E aqui, dois pontos altos. Um ponto alto no próximo ponto alto de base. Laça o fio na agulha. Ficou assim. Nós vamos fazer uma, duas correntinhas. Pula dois pontos altos de base. No próximo, um ponto alto. Dois pontos altos dentro deste espaço. Mais um ponto alto no próximo ponto alto de base. Duas correntinhas. Pula dois pontos altos de base. No próximo, um ponto alto. Mais dois pontos altos dentro do espaço. Um ponto alto. Dois pontos altos. Laça o fio na agulha. Nesse próximo ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas. Pula dois pontos altos de base. Um próximo, mais um ponto alto. Quatro espaços. Ficou cinco espaços. E agora, nessa parte aqui, ó. De somente pontos altos. Vocês vão fazer pontos altos. Até chegar aqui, ó. Até faltar quatro pontos altos. Do espaço. Então, eu vou fazer. E volto com vocês. Então, gente. Já fiz aqui, faltando quatro pontos altos. Mas também, eu já, nesse ponto alto, no próximo, né. Pra iniciar os quatro pontos altos, eu já fiz um pra adiantar. Então, um ponto alto. Duas correntinhas. Pula dois pontos altos de base. E no próximo, faz mais um ponto alto. E agora, gente. É sequência. É a mesma coisa de lá de baixo. Dois pontos altos dentro do espaço. E quadradinhos. Com espaço de duas correntinhas. Então, eu vou deixar pronto. E volto com vocês. Então, gente. Assim que ficou, ó. Igual lá embaixo, com cinco espaços. Um, dois, três, quatro e cinco. Eu vou fazer aqui, ó. Somente pontos altos. Para aqui, chegar e finalizar. Que eu vou mostrar pra vocês como finaliza. Gente. Então, assim que ficou. Agora, nós vamos finalizar. E sempre finalizamos com um ponto baixíssimo. Nós colocamos aqui a agulha. Nessa terceira correntinha. E puxamos de uma vez. Então, gente. Foi assim que ficou a base, né. Do meu tapete. No próximo episódio da série Isa Crochê. Vou ensinar pra vocês como fazer o bico. Que são leques. Vocês vão saber como fazer no próximo episódio. E tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.